o salve galerinha beleza bom é esse vídeo aqui vai ser apenas uma apresentação das versões do c50 que eu tô fazendo bv beleza bom que essa apresentação eu vou mostrar pra vocês é é a versões dos sons dele tipo na versão de 1.0 2.0 enfim vai ser dos sons lá mas porque dos sons não é tudo igual sei lá bom galera tipo um só o som da intermediária que é diferente eu já sejá vão entender bom se vocês já perceberam o c50 antigamente não diga mente faz nenhum ano é mas tipo lá para janeiro para abril que já tá aqui a versão ali janeiro abril é ele 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 tinha meio que um som no carro c505 que era meio que você já deve ter você já deve estar acostumado com um ronco sabe ronco dos trens só que não é aquele som agudo que vocês conhecem é um é um ronco meio grave tipo é ronco grave tipo é meio que um eu não sei explicar mas meio que um som por exemplo no meu do c50 partindo de presente altino buzinando que que no carro c50 que faz um som eu não sei ver eu não sei explicar mas tipo é você já deve você você deve ter recebido a notícia que o c50 foi pichado um dia aí certo mas o que que isso tem a ver bom o som do ronco nesse som é feito pelo rolamento do 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 inversor do trem o que o inversor ele dá energia para o motor quando o trem acelera e faz o som lá certo aí tem o inversor tem um rolamento lá e esse rolamento tava sujo tipo tá é sujo o rolamento fica sujo já faz esse som aí que que faz meio que o som o trem fazer um som estranho isso é ruim para o trem que já vou já falo para vocês que ser ruim para o trem é um som bom de escutar mas mas é muito ruim do trem e isso não me engano pode dar paul se o trem ficar assim então vem aí vamos arrumar os três bom aí tipo o que aconteceu assim que a que a vm foi arrumar o c50 pichado é eles acabaram arrumando o som do rolamento c505 do caso c505 aí eu falei nossa mano então eu vou fazer duas versões a versão dele quando roncava ea versão atual é só fazendo som normal de 7 mil e é isso que eu vou mostrar para vocês só hoje é além de ser uma apresentação das duas versões explicar o porquê disso eu vou entrar primeiro na versão antiga vamos lá mostrar para vocês aqui a versão antiga do c50 que era com um ronco beleza e se o som do ronco fica é se estranho pá é que eu tô testando vários vários vídeos que eu gravei eu diria assim só para ver qual que fica melhor beleza o e aí o é a o o o o o o o E aí E aí E aí Assim, o som tá meio estranho Porque eu tô arrumando Ok? Tipo, tá meio que um som Mas o som dele não é assim Aqui eu tô arrumando, beleza? Eu vou mostrar pra vocês Ah, já já eu vou Assim que eu postar esse vídeo Eu vou postar Esse ronco arrumado, beleza? Vou postar o vídeo dele e partir Agora eu vou entrar na versão atual Que é sem isso Cadê? Aqui, abrir o presente Aqui está a versão Um camiseta que eu tô aqui Um camiseta que eu disse Seu que eu disse Beleza, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O motor 2, tipo, o som do ronco que eu faço pra vocês é pelo motor 2. E esse 7000, o motor 2 é o som dele acelerando. Tipo, é um... Vocês provavelmente já viram o som dele acelerando apenas. Aí eu substituio esse som e... E tipo, boto por um ronco. E como é um som? Vocês podem até ver quando eu mostrei o carro C155, ele fez um som meio estranho. Porque aquele som é o som do motor 2. Ou seja, ele tá acelerando aos poucos aí fica um som meio que um... Mais grave ainda, entendeu? Lento. Aí o que eu faço? Eu deixo o áudio rápido e quanto mais o áudio vai passando, eu vou diminuindo o som pra ficar certinho, entendeu? É isso que eu tô fazendo. E se ficar usando isso, vai ser ruim pra vocês. Porque já que como o trem tá correndo, aí vai ficar repetindo o ronco toda hora. Ou o grito, né? Vai ficar fazendo isso toda hora. Isso é ruim, mas tipo, é o que dá pra fazer, entendeu? Por isso que eu tô tentando estudar o som livre. Ou se não, fazer um som que não seja o trem correndo pros 30 lá. Porque senão, com o trem correndo, vai ficar repetindo o ronco ou o grito toda hora. Entendeu? Eu tô tentando estudar isso aí. Eu também vou testar... Eu vou testar outros... Outros configurações de som de outros trens nele. Pra ver se... Como é que faz pra... Eu tô pensando em pegar a do 9000 do Diego, né? Que é o mesmo criador do trem aqui. Tô pensando em pegar e botar. Porque tipo, o som do 9000 dele, o motor 0 vai de 0km aos 33, se não me engano. Ou 30. Inclusive, no 7000 o motor 0 começa no 0 pro 15. Aí o motor 1 fica no 15 pro 30. Aí, dependendo de como você acelera, vai ficar sem a tração. Porque tipo, se for numa subida, vai ficar uma subida bem subida mesmo. Ele vai fazer a tração desincronizado. Tipo, vai acelerar. Depois vai fazer de novo. Porque tipo, deixa tudo junto. Entendeu? Pra fazer um som mais... Tipo, tentar realista assim, né? Aí, com essa configuração do 9000, ele vai fazer direto até chegar aos 30. E no 30, o motor 1 vai de 30, se não me engano, até os 50. Ou seja, dos 30 aos 50, dá pra colocar o som do ronco. E não vai fazer esse bagulho de ficar acelerando, pá. É só botar o áudio. Porque, como eu posso explicar? É que nem... É que nem o som inicial, entendeu? Tipo, é só um som. Aí o trem vai acelerando, enfim. Aí... No 9000, os primeiros são os seus motor 0 e 1. Dá pra botar o ronco no motor 1, entendeu? Aí o som do trem correr dá pra botar no 50. Dá pra botar a som do... Inclusive, vai botar som dos trens roncando, correndo. Ou senão com as rodas, pá, pá, pá. Entendeu? Vai ser bem melhor. Só que, tipo, eu um tempo atrás, eu já tinha até tentado fazer isso. Só que... Não pegou, tipo, o som lá, tentei botar e o som ficou... É... O som ficou... Mudo. Não fez som nenhum. Aí eu desisti, eu usei o do trem mesmo. Eu acho que o 9000 vai ter que você ter que fazer o som, mas... Enfim, né? Eu vou... Eu vou ver o que eu faço aqui. Vou ver se se... Vou ver se dá, pá. Eu vou... Botar essa configuração do 9000 pra ver que... Se vai e... E... Pá, beleza? Então é isso, galera. Expliquei demais aqui já. O vídeo vai ficar longo. Enfim. Falou aqui... Falou aí pra vocês. Tenha um bom dia, pá. Que eu vou tentar arrumar aqui o trem direito. E a depender, ainda hoje, eu lanço esse C50 pra vocês, beleza? Se der. Se não der, amanhã, não sei, eu vou ver a hora. Sei lá, eu vou ver se se dá também, né? Mas, enfim. Falou aí. Adeus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.